Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a sua maquiagem que ela tem um pouquinho de verde, tem um pouquinho de lilás e tem um pouquinho de dourado também. Não é difícil de fazer, é muito fácil e eu espero que vocês gostem. Se gostou, continue assistindo. Eu vou começar aplicando o Primer da Dylos. Ó, fiz uma misturinha aqui, tá vendo? Essa base é da Make B, é a Beige 22 e a Beige 20. Depois disso eu vou aplicar esse corretivo líquido, ele é da Natural Line, a cor dele é médio. Vou passar ele nas olheiras e onde eu preciso de mais cobertura. Agora eu vou aplicar o pó, esse é o da Vult, cor 3. Depois disso, pra eu não ficar com cara de morta, eu vou passar esse batom da Pierre Pardone, ele é a cor 45, tem resenha dele lá no blog. Eu quis passar justamente esse batom porque foi um batom que eu usei muito, usei muito, muito em 2013. Aí agora a gente vai começar marcando o côncavo com essa sombrinha, ele é um verde meio musgo, mas é bem clarinho. Ó, tá vendo? É uma sombra muito bonita. Depois disso, eu vou sempre marcar a sobrancelha depois. Agora eu vou pegar uma esponjinha, vou passar uma sombra clarinha abaixo da sobrancelha. Aí agora a gente vai aplicar nosso querido jumbo, que foi, é uma coisa que eu usei muito, muito, muito nesse ano que passou, né? Você vai espalhar com o dedo. Ele vai ficar só na pálpebra móvel mesmo. Agora eu vou aplicar esse roxinho, que é tipo um lilás, que eu amo, amo demais essa cor. A gente vai aplicar ela em cima do nosso jumbo. É, agora eu vou misturar duas cores. Vou pegar esse verde e vou misturar com aquele que a gente tinha passado antes, com o pincel menor e vou marcar o coco. Fiz outro olho já, senão vai demorar muito o vídeo, eu não quero que fique longo. Então, recapitulando, eu vou pegar essa sombra verde, que ela é bem metalizada, e vou misturar com aquela sombra que a gente passou no início. E agora a gente vai passar ela aqui, ó, no cantinho, dando batidinhas, e também nessa linha aqui do côncavo. Vê que vai ficar meio que uma divisão do verde pro dourado, né? A gente vai voltar com aquele pincel que a gente usou no começo, que é o que a gente aplicou o dourado. Vai pegar aqui na sombra, na primeira sombra, e esfumar. Só pra não ficar nenhuma divisão. Ó, agora não ficou nenhuma divisão, né? Agora eu vou só voltar com aquele lilás e pegar com o dedo mesmo. Dar uma batidinha aqui no meio. E pegar um pouquinho do verde de novo, passar aqui no cantinho. Ó, ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar o jumbo branco, vou pegar com o pincel assim, e vou passar ele aqui bem na raiz dos cílios. Um pouco abaixo da raiz dos cílios, na verdade, né? Aí agora eu com o mesmo pincel, vou pegar o nosso verde, e vou aplicar em cima do jumbo. Aí agora a gente vai passar o delineador em gel. Esse daqui é o da Love Alpha. Vou passar ele aqui na linha d'água. E vou passar também na raiz dos cílios. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho de sombra preta. Eu vou passar em cima do delineador só pra dar um acelado. Se ele vai durar muito mais. Agora eu vou pegar só mais um pouquinho do jumbo. Eu vou marcar aqui no cantinho interno. Dar uma espalhadinha. E vou pegar uma sombra clarinha. Pegar esse branquinho aqui. Ele tem bastante shimmer. Bem brilhosinho. Vou pegar com o pincel. E passar aqui no cantinho. Ele vai misturar um pouquinho com o verde. Aqui no começo. E a gente sobe um pouquinho com ele. Feito isso, a gente vai passar o delineador em gel na parte superior. Se quiser, eu pego um pouquinho de sombra preta. Vou tirar um pouquinho aqui o excesso na mão. Ou vou selar também. Essa parte de cima. Ah, e aqui. Eu não vou fazer um puxado marcado. Vai ser um puxado bem... Bem leve. Então por isso que eu peguei a sombra preta. Porque assim ele não vai ficar nada marcado. Vai ser só uma coisa bem leve. Bem boa. Ó, isso é só com a sombra, viu? Eu não peguei mais o delineador. Só o que tinha. Só o que tava no pincel mesmo. Eu tiro o excesso porque eu não vou querer que ele fique marcado. Depois eu vou pegar um pouquinho do verde. Só pra marcar aqui um pouco mais. E volto com aquele pincel do início. Que a gente usou com o dourado. Só pra tirar a marcação. E aí eu limpo mesmo aqui o pincel na mão. E subo. Depois eu vou pegar uma esponjinha. E vou, ó. Limpar. Tá vendo? Aí agora sim eu posso pegar um pouquinho mais do delineador em gel. E passar aqui no cantinho. Tiro o excesso. Lá no cantinho mesmo. Aí agora eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios. Só pra pintar mesmo. Os cílios de preto. Que a gente vai aplicar os cílios. Ok. Eu fiz um pouquinho de contorno no nariz. Que eu esqueci de filmar. Mas eu peguei uma sombra escura só. E fiz um pouquinho de contorno. Tomara que não esteja aparecendo muito. Aí agora eu vou pegar esse blush. Que ele é rosinha aqui, ó. Esse aqui. Que ele é dessa paleta de 28 cores de blush. Aí eu não quero que ele apareça muito. Eu vou aplicar só um pouquinho. E agora o Soleil da Vult. Então meninos, essa é a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Porque ajuda muito. Muito, muito. Muito, muito. Ajuda muito. E se você gostou, clicar em gostei. Se adorou, adicione os favoritos. Manda pras amigas, pra tia, pra avó, pro pai. Pra todo mundo. E é isso. Assistam os outros vídeos. Beijo e até a próxima. Ó. Ele é um pouquinho mais clara. Tá vendo? Ele já é um pouquinho mais seco. Ele tem meio que um afeito mate, né? Não é tão cremoso igual os outros. Ele é o...